Como tá aí na sua lista de leitura pra 2024? Algumas vezes a gente pode achar difícil porque alguns livros nós não temos certeza se eles são exatamente aquilo que nós estávamos procurando ou se eles são aquilo que nós precisamos nesse momento. Mas, como crentes, tem duas necessidades que nós temos sempre. Uma de estarmos aprofundando cada dia mais a nossa fé e outra que é nos equiparmos para sabermos como responder as questões que nós vemos no mundo aí afora. E pra conseguir suprir essas duas necessidades que são essenciais na vida de todo cristão eu vou te recomendar 24 livros cristãos pra você ler no ano de 2024. E pra gente entrar nessa lista, aproveita pra comentar aqui embaixo quais livros você tá empolgada pra ler no ano de 2024 que eu vou amar saber como que tá aí na lista de leitura de vocês. E o primeiro dessa lista aqui vai ser o livro Vigilância Recuperando a Disciplina Espiritual Perdida de Brian Hedges. E se você tá precisando de uma chacoalhada espiritual pra você reavivar a sua vida espiritual com Deus esse daqui é o livro. Ele vai falar sobre a questão da vigilância ele vai explicar o que é, ele vai fazer um panorama muito legal pra várias pessoas eu falo que o que eu amo nesse livro é o tanto que ele é organizado. Porque ele usa perguntas investigativas aplicadas ao tema da vigilância. Então, o que, por que, quando, onde, como, quem e ele vai mostrar como que a gente tem que ser vigilante contra o pecado e sermos vigilantes em relação à nossa alma da gente saber como que ela tá fazer esse autoexame constante. E é um livro muito bom que me ajudou em um momento que eu tava com a vida espiritual um pouco no modo automático esse livro aqui ajudou pra dar uma guinada pra eu lembrar que a vida espiritual ela exige constante vigilância e que isso é um chamado que o próprio Senhor Jesus fez pra todos os crentes. Então, esse livro aqui vai ser uma bênção na sua vida. O próximo é um queridinho meu que é o livro Transformadas, da Esther Engelsmann. Nesse aqui, ela vai falar sobre como que Deus renova a nossa mente para nos tornar mais parecidas com Jesus. E o que é lindo é o tanto que ela é prática eu acho que eu já mostrei isso em outro vídeo mas ela coloca vários quadrinhos explicativos já com todas as questões necessárias que vai falar sobre questão de fofoca da nossa língua mas também sobre os nossos hábitos. Então, como que aquilo que nós estamos pensando como que a nossa mente impacta o que nós fazemos o que nós falamos, o que nós ouvimos, o que nós sentimos todas essas coisas são impactadas pelos nossos pensamentos. E ela vai ensinar como que nós podemos cultivar uma mente que esteja de acordo com a do próprio Deus. É um livro maravilhoso que vale a pena convidar amigas para estarem lendo juntas, fazer um clube do livro porque esse livro é uma bênção extremamente prático e com certeza vai te abençoar tremendamente. E depois que eu li esse aqui, eu quis comprar o livro Pensando Espiritualmente, de John Owen porque a autora, Esther Engelsmann, aceitou várias vezes esse daqui então eu fiquei curiosa para ler e quando você pega esse livrinho aqui para ler ele é curto até porque ele é uma versão reduzida do original mas ele já te dá várias confrontações sobre o que está ocupando a nossa mente porque como cristãos, o primeiro pensamento, tudo aquilo que nós fazemos deve estar voltado para Deus e a sua palavra. Então nesse livro aqui, o John Owen, ele mostra como que na Bíblia a gente encontra quais tipos de pensamentos nós devemos estar cultivando enquanto crentes. Então esse daqui é um livro confrontador e muito bom. Rapidinho, já já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. Basta você dar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Tudo bem fácil você ver aqui embaixo. Então, muito obrigada pela sua ajuda. E o quarto livro da lista é Como gerenciar meu tempo de Ryan McGraw. Como que está indo o seu gerenciamento de tempo? Você está conseguindo aproveitar os momentos para glorificar a Deus e remir o tempo assim como o apóstolo Paulo nos instrui? Nesse livro aqui, ele vai explicar o que significa remir o tempo e também vai dar princípios claros e práticos sobre como nós podemos realmente gerenciar o nosso tempo. Então, é um livro muito bom que vai te edificar e que vai te ajudar a estar fazendo mais para a glória de Deus. E o quinto livro da lista é Qualquer Um Menos Eu, de Ray Comfort. Esse livro aqui, ele vai falar sobre 10 características que todo cristão precisa desenvolver para compartilhar o evangelho. E até ele faz uma comparação. Como que Isaías disse Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas muitas vezes nós dizemos Eis-me aqui, envia qualquer um menos eu. Então, aqui ele vai trazer a questão sobre características que nós temos que cultivar pessoalmente para que nós possamos ser pessoas que vão estar com ousadia compartilhando o evangelho. E por mim, quase tudo que eu aprendi sobre evangelismo foi com esse autor. Ele realmente pratica aquilo que ele fala. Então, se você não conhece ele esse livro aqui vai ser excelente para você conhecer mais porque vai te dar um gás vai te dar uma energia, uma vontade de compartilhar o evangelho. Então, é um livro maravilhoso para ler em 2024. O próximo é para te ajudar a aconselhar outras pessoas que é o livro Conselheiro Capaz, de Jay Adams. Esse daqui é um clássico sobre aconselhamento bíblico. Como que cristãos podem estar aconselhando uns aos outros e como que nós podemos até aconselhar pessoas que não são crentes mas como uma forma de levá-las a Cristo. Então, nesse livro aqui você vai aprender como que você pode aconselhar pessoas com os problemas que elas realmente estão passando e também quais que são as características que nós devemos estar desenvolvendo para poder aconselhar outras pessoas. Esse daqui é muito bom que vai te ajudar e que vai te equipar. O próximo da lista é um e-book gratuito que você pode baixar ele vai ter o link aqui na descrição que é o livro Expondo as Obras das Trevas, de John Piper. Esse livro, ele vai mostrar o porquê cristãos devem estar ativamente lutando a favor da vida. E eu acho lindo como que ele fala que cristãos têm que ser a consciência da sua cultura. Então, em uma cultura onde a vida de bebês no ventre de suas mães está sendo banalizada nós somos chamadas a nos levantarmos a favor da vida. E no finalzinho do livro ele coloca 15 verdades em prol da vida que são simplesmente frases que vão nos ajudar a pensar mais sobre isso e que podem trazer muita reflexão para nós. Então, é um livro que vale a pena ler e compartilhar com outras pessoas para que nós como igreja do Senhor Jesus Cristo possamos estar firme lutando pela vida daqueles que estão tão vulneráveis. E o próximo da lista é Do Orgulho à Humildade de Stuart Scott. Esse daqui vai falar sobre a questão do orgulho mas o que é interessante é que ele mostra quais que são os sintomas do orgulho para a gente saber diagnosticar se nós estamos ou não caindo nisso mas também os sintomas da humildade. Então, ele faz essa comparação e maneiras práticas pelas quais nós podemos estar cultivando a humildade na nossa vida. É um livro bem pequenininho você lê ele rapidinho mas é muito bom para que nós possamos estar fazendo essa auto-reflexão no nosso coração para que como crentes nós estejamos buscando imitar a humildade de Cristo imitar o mesmo sentimento que houve no nosso Senhor. Então, esse livro aqui vai te ajudar para você estar cultivando um coração de humildade. O próximo é Pensando Biblicamente Sobre Educação de Zachary Garris. E aí entra a pergunta O que a Bíblia ensina sobre educação? Qual tipo de educação os pais cristãos devem estar dando para os seus filhos? Nesse aqui ele vai mostrar de onde surgiram as escolas públicas quais que são muitas vezes os mitos que nós acabamos acreditando como o mito da neutralidade a gente acha assim não, isso daqui que eles estão ensinando é uma coisa neutra mas na realidade não existe nada que seja realmente neutro tudo tem uma visão de mundo por trás tudo está tentando levar para algum caminho e qual o caminho que a educação moderna hoje está tentando levar? Essa é uma discussão que não só pais e mães têm que fazer mas também todas as pessoas dentro da igreja têm que saber lidar sobre isso porque querendo ou não tem crianças dentro da igreja e uma vez que nós estamos lá dentro nós temos que saber como melhor protegê-las como melhor ajudá-las na caminhada delas E esse daqui é um livro que vai abrir os seus olhos ele não é muito grande mas o que é incrível sobre ele é que ele vai mostrar tanto a história de como que chegou na educação moderna mas também aquilo que já vários grandes teólogos durante a história décadas atrás até séculos atrás já estavam falando sobre isso e tem uma citação mais ao final do livro que ele coloca de Martinho Lutero falando sobre a educação nas universidades seculares que realmente nos confronta então é um livro que ele traz verdades que muitas vezes a gente está tentando fechar os olhos mas que são extremamente importantes porque no momento que nós enxergamos que dentro da igreja todos são pais e mães sejam biológicos sejam espirituais todos nós temos que estar aconselhando uns aos outros e zelando pela vida daqueles que estão vindo das novas gerações então esse daqui é um livro excelente que vai ajudar você pessoalmente mas também que vai te ajudar a ajudar outras famílias que você conhece é um livro muito bom que merece ser lido em 2024 e continuando nessa linha sobre livros que são muito atuais o livro Segure a Linha é essencial esse daqui é um dos livros mais necessários hoje porque ele vai fazer um chamado a coragem cristã em uma cultura de conformidade Paulo nos instruiu para que nós não nos conformássemos com este século mas muitas vezes a gente acaba negando ao Senhor Jesus na praça pública muitas vezes quando nós somos confrontados em sala de aula ou então em conversas com outras pessoas pode ser que às vezes a gente não tenha a coragem de se posicionar e esse livro vai nos ensinar o porquê a coragem é tão importante na vida dos cristãos e também mostra em quais situações que cristãos precisam estar exercendo essa coragem especialmente quando nós estamos num mundo com várias ideologias diferentes quando o que é politicamente correto está mudando toda hora esse livro aqui vai te ajudar para que você possa saber como se manter firme se você tem adolescentes ou jovens na sua família esse daqui é um livro que eles precisam ler é muito necessário as próximas gerações realmente estão sendo bombardeadas com várias questões desse tipo e esse livro vai ajudar para que nós possamos nos manter firmes na palavra de Deus e um parecido é o livro Fé Cristã Sob Ataque de Vodibalkan o Vodibalkan é um dos meus pregadores preferidos eu gosto muito de ouvir os sermões dele e aqui ele vai mostrar como que as acusações e as ameaças que os cristãos estão sofrendo hoje são muito parecidas com a que os cristãos sofreram no primeiro século ali por exemplo no livro de Atos então ele vai fazer esse comparativo e também nos mostrando quais que são as questões que estão exigindo coragem em que a fé cristã está sendo atacada hoje então é um livro muito bom para também nos ajudar a sermos corajosas no ano de 2024 o próximo é um para o nosso crescimento espiritual que é o livro A Arte do Contentamento Piedoso de Thomas Watson o Thomas Watson é um dos meus puritanos preferidos eu amei um outro livro que eu li dele que era Tudo para o Seu Bem que fala sobre Romanos 828 e nesse daqui ele vai pegar a questão do contentamento e mostrando como que contentamento é uma das marcas essenciais do cristão e também o que é interessante é que ele vai trazendo hipóteses que muitas vezes a gente pensa não, nessa situação eu não posso estar contente nessa eu não posso estar contente e aí ele vai explicando o porquê nós podemos sim estar contentes em todas as situações então é um livro também um clássico um livro de um puritano que é muito bom para a gente poder estar exercendo essa alegria em toda e qualquer situação não desanimando mas sempre trabalhando com alegria para a expansão do reino do Senhor Jesus o próximo da lista é A Família na Igreja de Scott Brown esse daqui é um que você precisa distribuir na sua igreja porque ele é muito necessário porque vai ensinar pais e mães como que podem ajudar os seus filhos a estarem amando a igreja não só irem burrados chateados mas para que eles possam aprender a amar o que está acontecendo ali e também uma coisa que eu amo sobre esse livro é como que ele é prático ao ajudar famílias a estarem ajudando seus filhos a se concentrarem no culto a estarem engajando com o culto cantando na hora de cantar prestando atenção na hora do sermão então é muito legal muito prático eu pessoalmente eu não sabia de outro livro que falava sobre essas questões então esse daqui é muito bom e que vai te ajudar vai ajudar famílias da sua igreja porque famílias fortes criam igrejas fortes e igrejas fortes criam sociedades então se nós queremos ver uma mudança na sociedade de hoje nós precisamos começar fortalecendo as famílias e esse livro ajuda muito nisso e agora um especial para as mamães que é o livro Mãe o Bastante ele foi organizado pelo Tony Rank e a sua esposa Carrie Lee mas ele tem artigos de várias autoras como a Gloria Fuhrman a Rachel Jankovic e várias outras pessoalmente os que eu mais gostei foram os capítulos que foram escritos pela Rachel e eu acho lindo a forma como ela comunica que ser mãe é algo tão profundo e algo que representa tanta coisa como ela fala quando uma mãe está em público com seus cílios ela está representando aquilo que o mundo odeia que é o autossacrifício que é entregar a sua vida pelo outro então ela fala coisas maravilhosas e também em outros capítulos algumas das autoras vão mostrar como que a maternidade é um campo missionário então esse daqui é um livro muito lindo se você tem amigas que estão gravidinhas esse daqui é um livro maravilhoso para você presentear se você tem novas mamães na família na igreja esse é um livro que vai abençoar muito a vida delas eu até estava ouvindo um casal há um tempo atrás que eles estavam compartilhando como que esse livro transformou o lar deles então esse é um livro realmente que abençoa demais e é um livro lindo o 15º livro é sobre um assunto muito necessário mas que às vezes a gente evita falar sobre ele que é a questão das nossas finanças pessoais que é o livro Dinheiro, Dívidas e Finanças do Jim Neuheiser esse daqui é um livro muito prático até porque o autor ele vai falar sobre situações que ele passou pessoas que ele aconselhou e princípios práticos para que nós possamos estar lidando com o dinheiro com as nossas finanças de uma forma que vai glorificar a Deus então esse daqui é bem interessante para você estar lendo estudando é um livro um pouquinho mais denso um pouquinho mais grosso mas que vale a pena ler e o próximo é A Vida Cristã no Lar de Jay Adams esse daqui de certa forma é um manual de como que a nossa fé deve impactar o nosso lar então ele vai falar sobre a liderança dos maridos a submissão das esposas também vai ter um capítulo falando aos solteiros é um livro muito legal que ele traz princípios claros princípios bíblicos sobre como que a nossa fé impacta a nossa casa então nesse livro aqui ele vai estar trazendo os princípios claros e bíblicos para que cristãos possam estar criando lares fortes e lares centrados na palavra de Deus criando assim lares estáveis o próximo é o livro histórias bíblicas para crianças da Catherine Voss o que eu amo nesse livro é como que ele é tão pessoal no sentido de que é literalmente uma mãe contando as histórias bíblicas aos seus filhos e esse daqui na verdade é uma trilogia esse daqui é o volume 2 que fala ali sobre o livro de reis e crônicas e ela explica de uma forma muito fácil de entender ela vai trazendo as histórias da bíblia e comunicando então se você tem filhos esse daqui é um ótimo livro para você estar lendo e o maravilhoso dessa série é o tanto que te ajuda a entender as histórias bíblicas eu adoro como que aqui no finalzinho tem várias tabelinhas mas uma que eu amo é essa daqui que coloca como que foi o início e o fim de cada rei de uma forma bem simplesinha e facinho de ler então isso daqui vai ajudar tanto você quanto também na hora que você estiver conversando com seus filhos para que eles possam estar entendendo o que está acontecendo ali naquelas passagens e é um livro muito bom muito rico e o próximo é um livro que fala sobre questões extremamente atuais que é o livro César e a Igreja esse daqui ele vai trazer uma análise sobre a relação da igreja e do Estado a igreja e o governo então ele vai trazer perguntas como qual é o nível de autoridade que Deus concedeu ao Estado até onde o Estado pode ir de forma legítima se o governo mandar todo mundo dar um pulo a gente tem que só obedecer sem questionar ou nós temos que perguntar se isso faz parte da autoridade que Deus concedeu ao Estado e aqui ele vai falar de uma forma sensacional e eu amo as frases que ele coloca no início dos capítulos que te ajudam realmente a te situar e ver como que esse assunto faz parte da igreja desde o início então é um livro muito bom muito necessário para os nossos dias então esse daqui é um livro muito importante para a gente saber o que realmente a bíblia ensina sobre a igreja e o Estado o próximo é o livro autoestima do Jay Adams esse daqui ele é muito interessante porque a gente vive numa cultura que em todos os lugares a gente vê slogans como você tem que amar mais a si mesma você tem que aumentar a sua autoestima mas como crentes a gente tem que pensar será que isso é bíblico e aqui ele vai mostrar de onde surgiu toda essa onda da autoestima todo esse movimento e também vai questionar a luz da bíblia se isso está correto ou não e no final ele vai mostrar qual que é o verdadeiro autocuidado que cristãos devem cultivar como que a gente realmente tem que lidar com a nossa imagem então nesse livro aqui ele vai falar de uma forma muito boa o Jay Adams como um conselheiro bíblico ele fala de uma forma muito boa muito abalizada e esse livro aqui vai ser uma benção na sua vida e o próximo da lista é Virtuosa da Nancy Wilson esse daqui ela vai explorar quais que são as características que mulheres virtuosas mulheres de provérbios 31 tem que cultivar esse daqui vai ter uma linguagem um pouco mais fácil porque esse daqui foi um estudo que ela deu para jovens mulheres adolescentes jovens então ele vai ter uma linguagem um pouco mais fácil mas ele traz vários insights maravilhosos para que nós possamos estar cultivando como mulheres essa vida virtuosa na palavra de Deus para que nós possamos estar cultivando a modéstia a coragem a bondade a lealdade tantas características que são essenciais da mulher virtuosa esse livro aqui é um estudo muito legal e o 21º livro da lista é quem governa a escola governa o mundo do Gary DeMar esse livro é necessário para os dias de hoje porque ele vai dividir de forma que a gente vai ver quem está no comando hoje quem está mandando nas escolas mas também o que está sendo ensinado e quando que começou a decair então é um livro muito interessante que vai trazer a necessidade de como cristãos estarmos engajando na área da educação essa é uma área que precisa tremendamente de ajuda e que como crentes nós somos chamados a estarmos influenciando essas áreas e esse livro vai te ajudar e te alertar muito em relação a isso o próximo é um livretinho que é o livro O Evangelho de Jesus Cristo do Paul Washer esse daqui ele é pequenininho e ele é bem baratinho porque ele é feito para você comprar para distribuir para outras pessoas e nesse livro aqui ele explica o Evangelho para que nós possamos entender o nosso pecado a cruz de Cristo a ressurreição a nova vida que podemos ter através dele então aqui ele vai explicar o Evangelho para que nós possamos estar sabendo tanto compartilhar com outras pessoas mas também para que na hora que você presente alguém essa pessoa possa entender também o próximo livro é A Nossa Suficiência em Cristo do John MacArthur esse livro aqui ele é tão essencial porque ele vai falar sobre três ameaças à igreja moderna hoje três tendências que são destrutivas dentro das igrejas então ele vai falar sobre a psicologia sobre o pragmatismo e sobre o misticismo então esse é um livro que sim ele é confrontador ele vai trazer verdades que são duras de ouvir que muitas vezes nós realmente não queremos ouvir mas que são muito necessários para que nós possamos estar tratando a igreja de Cristo o evangelho do Senhor Jesus Cristo da forma como ele foi criado para ser para que nós não estejamos colocando a sabedoria humana dentro da igreja mas que nós possamos deixar a sabedoria de Cristo reinar ali então é um livro muito bom e muito necessário e por último o livro O Ateísmo da Igreja Primitiva de Roush Douni eu sei que o título pode parecer um pouco estranho mas ele fez aqui uma alusão histórica porque no início da igreja no século I os cristãos eram acusados de serem ateus porque eles não acreditavam nos vários deuses que o Império Romano tinha mas principalmente porque eles confessavam que César não era Deus e isso fazia com que os romanos os acusassem de ateísmo então ele vai explicar que a igreja ela não era perseguida porque ela tinha uma religião diferente do Império Romano outras pessoas tinham outras religiões e mesmo assim não eram perseguidas mas porque eles faziam uma declaração entre aspas política que é o Senhor Jesus é o rei e é Senhor não César então com base nisso ele vai trazer como que nós cristãos devemos ter um olhar sobre a política então é um livro muito bom muito necessário para que a gente possa estar cultivando esse olhar e também vendo que Deus nos chama para estarmos influenciando em todas as áreas então aqui nesse livro ele vai explicar como que nós podemos ter a mesma postura da igreja primitiva confessando que Cristo é o Senhor e não César em relação aos César de hoje em dia com certeza esses livros vão ser uma bênção na sua vida eles são muito ricos e que vão te abençoar demais mas também é importante para que como cristãs nós estejamos sabendo discernir bons livros de livros que não vão nos acrescentar e se você quiser ver cinco livros cristãos para jogar fora clica nesse vídeo aqui para você ver mais sobre isso não se esquece de dar o seu like o seu comentário de se inscrever e ativar o sininho e com a graça de Deus nos vemos na semana que vem